Olá, estamos aqui na ABM no evento SOS Canal de Marapendi, o mutirão de limpeza dos condomínios do entorno para a preservação das margens e das águas do canal. A data do evento foi escolhida para o dia 29 de maio, pela sua proximidade com a Semana do Meio Ambiente. Estamos aqui com o João Luiz, presidente da ABM. João, quais os resultados que você espera para o evento? Nós esperamos aumentar a conscientização das pessoas, a necessidade de manter o nosso meio ambiente. A gente precisa que todos reconheçam que a gente só pode ter uma vida saudável, a gente manter o que nós temos, que a natureza nos disponibiliza. Então, não sujar canais, não sujar praias. Se a gente conseguir cada vez mais conscientizar as pessoas nesse sentido, a gente vai ficar super feliz. A gente está aqui com duas moradoras daqui, que elas estão ajudando a catar o lixo das margens da lagoa. E eu queria saber de vocês o que vocês esperam do evento como esse. Eu espero que venha cada vez mais gente ajudar e que as pessoas se conscientizem de quanto é prejudicial esse lixo todo aqui no canal. Sem falar o lixo que a gente não pode dar conta, que é o esgoto. Infelizmente, a gente não pode dar conta desse lixo. Isso cabe aos governos e à população que se conscientizar também de não jogar esgoto no rio. Porque beneficia todo o meio ambiente, é nós mesmos que vivemos nisso. É verdade. O que mais vocês estão achando aqui no lixo? Olha, o material está diverso, tem muito pet, muito vidro, garrafa de vidro, até tubo de obra, tudo, madeira, até camisinha a gente achou, sapato, tênis, sandália. Então, o objetivo da gente é realmente conscientizar o cidadão. A Regina bolou esse boneco aqui. Eu queria perguntar para você, Regina, como você bolou esse boneco tão legal? Quando eu era criança, não tem muito tempo, eu me lembrava muito do Sugismundo, que fez uma história aqui no Rio de Janeiro. As pessoas chamavam as pessoas porcas de Sugismundo. Então, eu queria bolar um boneco, ao contrário, não um Sugismundo, mas uma pessoa que cuidasse do meio ambiente. Daí surgiu a ideia do Ecologildo. Cláudia, a gente queria saber o que a Reviver de Espera é de um evento como esse. É, a nossa intenção é conscientizar os moradores, os frequentadores daqui do canal, da importância da não descarte dos lixos aqui nesse local. E fazer com que até as entidades públicas também dêem um valor a esse local para que valorizem e não fique como está hoje degradado esse ambiente. O que você está achando dessa ação, desse evento, muito lixo? Esse evento aqui hoje, obviamente, é uma pequena parte do que nós podemos fazer, né? De um todo, mas é o fato maior da integração das pessoas para o combate à poluição e à sujeira que está aqui no canal, né? E trabalhando nisso uma conscientização melhor para que isso não ocorra, diminua cada vez mais essa incidência de lixo aqui no nosso meio ambiente, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho e mostrar para vocês. Olá, tudo bom? Quais os lixos que vocês mais estão encontrando aí no Mãe? Muito pé de plástico, vasilha de plástico... Roberto, qual a importância de um evento como esse? Olha, a importância é a conscientização dos nossos associados. Nós temos cerca de 30 mil associados e certamente eles ou viram, ou já passaram, né? Ou vão ouvir alguma notícia desse nosso evento. Isso é importante porque nós estamos levando a consciência ecológica para todo o nosso entorno, né? O nosso evento hoje aqui é um sucesso. Nós coletamos aqui mais de uma tonelada de lixo e é uma iniciativa da ABM, do Gutenberg e da Reviverdia. Música Estamos aqui com a Ana Vargas, que é do setor de responsabilidade social da Unimed. Ana, por que a Unimed patrocina um evento como esse? A gente tem uma preocupação muito grande com a nossa comunidade, né? Na comunidade onde a gente já está e a gente já desenvolve há algum tempo ações para proteger, para ajudar a conscientizar sobre essa importância do meio ambiente. E nada mais natural do que a gente expandir essa atuação envolvendo locais aqui como o Parque Marapendi. É a primeira vez que você está participando de um evento como esse? É. E você está gostando? Estou, é muito legal. E seus amigos, o que que falam sobre esse evento? É, eles também gostam disso porque ajuda a salvar aqui o nosso canal. Você ativa de trazer seu filho para um evento como esse? Olha, ele é super ecológico, sempre foi, desde pequenininho, sempre preocupado com o meio ambiente. Gosto de participar de todas essas iniciativas. Meu canal preferido é Discovery Channel. É o que? Meu canal preferido é Discovery Channel. Animal Planet, só vê essas coisas. Olá, a gente está aqui com o seu Fernando Melo. A gente está aqui na balsa, percorrendo as margens para estar ajudando a tirar os lixos. E, Fernando, a gente queria saber qual a importância dessa ação na sua vida. Olha, minha filha, desde jovem eu sempre achei que uma das coisas principais que nós temos que zelar é para o meio ambiente, para deixar para os nossos filhos e netos um país saudável, um país que a natureza seja predominante. Eu vejo que hoje há uma conscientização maior das autoridades visando o meio ambiente. Estamos aqui com o Marcos Santana, coordenador do Instituto Terra Azul. Marcos, qual a importância do Terra Azul estar participando de um evento como esse? Então, é uma oportunidade muito interessante para nós, porque o Instituto tem ajudado a desenvolver um trabalho com jovens, com os moradores do entorno do canal de Marapendi também, das lagoas daqui da região da Barra, tudo visando uma conscientização melhor sobre a nossa prática. Chegamos ao fim deste evento. E com certeza o canal de Marapendi está bem mais lindo. Esperamos que outros eventos como este ocorram em breve. Marcos Santana, o Brasil. 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 Legenda Adriana Zanotto